Gente, tá muito, muito, muito calor aqui, vocês não tem noção. Oi! Oi! Tudo bem? Quem me acompanha lá no Instagram já viu que a minha irmã está aqui no Brasil, ou já foi, né? Não sei quando esse vídeo vai ser postado. Enfim, ela veio passar o Natal, ela é meu cunhado, ano novo. Então a gente tá muito feliz e aproveitando esse momento com eles. E eu aproveitei pra fazer o quê? Pra fazer umas comprinhas, né? Pra ela trazer aqui pra mim uns produtinhos que são, assim, maravilhosos e que lá é mais barato do que aqui, né? Então aproveitei. Eu vou começar, acho que, pelo meu produto mais esperado. Esse aqui foi meu presente de aniversário. Assim que a Nina lançou o batom com a MAC. Gente, sério, olha só como ele é lindo. Quando eu vi essa cor, eu simplesmente me apaixonei. Ele é cremoso, tem aquele glow, é uma cor, assim, que é um nude que eu amei. É aquele batom pra você usar a todo momento, sabe? Então, assim, eu tava esperando, ansiosa. Minha irmã comprou um pra ela, comprou um pra mim e, gente, não quero usar outra coisa. Sério, preferido da vida. Já que estamos falando da MAC, vou mostrar pra vocês também esse aqui. Prolongue Wear Concealer. Que é um corretivo. A minha irmã me deu um corretivo da Nars. Eu amei. E daí depois, não sei se foi um vídeo com a Carol Pinheiro ou com a Chata ou das duas juntas. Não sei, eu sei que uma delas, esse era o corretivo preferido. E daí, estava amando esse aqui da MAC. Então, a gente decidiu testar. A minha irmã se baseou na pele, inclusive, da Chata de Galocha. Porque a gente tem uma tonalidade de pele, eu e minha irmã, um pouquinho diferente. E, gente, deu muito certo. Mas, ó, é bem arriscado. Eu, se fosse você, né? Eu já vai numa loja, quando vai fazer esse tipo de coisa, né? Vai numa loja e tal. Da MAC ainda, o que mais temos? Caixa. Ela é toda brilhosa. Sério, é um preto lindo. Fix Broom Fixant. I have a first case. Vira aqui. E... É muito bom. Bom pra colocar antes, depois da maquiagem, tanto faz. Eu estou simplesmente... Apaixonada. Essa base aqui da The Ordinary, vocês com certeza já viram por aqui. Vocês já viram nos meus vídeos de maquiagem pra pele sensível. Provavelmente já viram em Maquia e Fala. A minha cor é 8DD 1.1 Neutral. Fair Neutral. Share Before Use, viu? Vou ter que mexer antes de usar. Eu já comprei uma da outra vez que eu fui, agora em março. E pedir outra porque o preço é muito bom, tá? E pedir outra porque o preço é muito bom, tá? Esse aqui é em torno de 6 dólares, se eu não me engano. Então o preço é muito bom e ela é uma base muito boa. Eu gosto bastante. Se você quiser ver ela na minha pele, com certeza tem vídeo aqui de maquiagem mostrando. Da Clinique, que é uma marca que eu gosto, que é uma marca que eu já uso, vocês vão ver alguns tipos de demaquilantes. Vocês sabem que rotina de pele é algo, assim, super, hiper, mega importante. E que fez toda a diferença, principalmente agora que eu descobri, né? Que eu tenho uma pele que ela é sensível, então eu tenho algumas alergias. A parte de limpar, hidratar é mega importante. Então tem aqui, ó. Os lenços umedecidos, né? As toalhinhas demaquilantes da Clinique. Eu gosto bastante desse sistema aqui, ó. De abrir e fechar porque eu acho que fica bem seguro. E eu acho que essas toalhinhas são ótimas, principalmente pra viagem. Tem o demaquilante líquido, ó. E aqui atrás tem todas as informações de que ele é testado e tudo que ele é free, sabe? Esse é maravilhoso. E tem também esse aqui, olha só. Que ele é um balme demaquilante. Gente, eu gostei bastante desses balmes demaquilantes. Eu experimentei outros. Esse da Clinique eu ainda não usei. Mas eu usei outros balmes e eu gostei bastante da experiência. Que você passa e depois tira com um algodãozinho. E da Clinique também, para finalizar, tem esse aqui. Que é uma emulsão para peles muito secas. No caso agora no verão, talvez não vou precisar usar mais, né? No inverno fica muito seco. E também em algumas regiões, eu principalmente aqui na região da olheira. E esse aqui é um Repair Wear Laser Focus. Que é um especial de tratamento de pele anti-idade. Olha só que legal, gente. A embalagem dele é muito bonita. A Clinique é uma marca que eu gosto muito e que eu tenho usado bastante. E esses são alguns produtinhos então que chegaram. E eu queria mostrar muito para vocês. Me fala aqui se você quer saber mais a respeito de algum produto específico. Se vocês querem alguma resenha de um especial. Não sei vocês, mas... Ai, não sei dizer qual é o meu preferido. Mas eu estava esperando muito o batom da Nina. E eu gostei bastante. Achei que ficou bem lindo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Me segue nas redes sociais e se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.